Faz cara de rico e finge que não tem conta pra pagar Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse lugar maravilhoso Gente, essa aqui é a parte B do hotel É o outro lado Eu e a Bruna, a gente tá hospedado lá Do lado de lá A gente quase não veio nesse lado aqui Hoje a gente vai numa praia E eu tô empolgado pra ir lá, porque eu tava pesquisando E parece que lá tem ondas Porque esse mar aqui, ó Esse mar não tem ondas Isso daqui parece uma piscina, é muito tranquilinho Eu sou um cara que gosta de onda Eu gosto de tomar caldo e capotar na areia Então a gente vai lá nessa praia agora Pra gente conhecer Tem ondas, então vou poder me aventurar E aí eu vou entrar aqui nessa loja agora pra comprar um óculos de mergulho Vai ser um rinho, eu tenho certeza Vai ser um rinho, porque as coisas aqui são muito caras Vamos dar uma olhada no preço Olá Onde que tá o óculos? Ah, peraí Ah, é 15 dólares Tá tão ruim Ah, que é a bola, meu bem A gente viu a galera usando essa bola aqui dentro da piscina Essa bola quica na água Aí você ficou jogando pro outro assim, ó A bola vai quicando na água Ah, eu vou levar esse aqui, ó Brinquedinho? Bom, é legal Toda viagem que eu faço com a Bruna, a gente compra isso aqui, ó Por que que toda viagem a gente compra? Porque toda vez a gente perde Em casa, inclusive Não é na viagem A gente chega em casa, guarda e nunca mais encontra Parece que é abduzido Acabei de descobrir que eu fui enganada a vida todinha Por ela Eu pensei que se soubesse o que estaria acontecendo Eu falei pra vocês Toda viagem a gente compra esse brinquedinho aqui de brincar na praia, né? Aí eu achava É porque a gente perdia Quando chegava em casa, guardava em algum lugar E nunca mais encontrava Aí que a Bruna falou Não, eu estou muito triste Por decepcionar Ela disse que Ela deixa no hotel Toda vez que a gente vai voltar pro Brasil Ela deixa no hotel pra não pesar na mala Então a gente compra isso aqui Usa um pouco E depois fica com a casa Tá certo isso? Eu não vou na mala, será pesado Pode pôr na minha Pode pôr na minha mala 30 dólares Esse aqui foi 30 O óculos foi 15 Deu 45 dólares Ainda tem a taxa de conversão, né? Porque é 45 dólares mais a taxa Você sempre paga quando você tá fazendo viagem internacional, né? Porque o nosso cartão é do Brasil O nosso dinheiro é no Brasil Então tem essa taxazinha Aí fica mais do que 45 Isso aí dá pra entender, né? Por que eu tô explicando tanto sobre isso Todo mundo sabe disso O óculos é bom Porque eu tô conseguindo dirigir com ele Então quer dizer que eu tô enxergando bem Vou passar com o óculos Vamos passar aqui na recepção Não me deu nem ideia Nem olhou Ficou de costas Viu que eu era doido, né? Quando a gente ser um doido A gente faz o que a gente fica de costas Eu imaginei que minha esposa faria isso comigo Meu bem, mas eu fiz mesmo Uai, isso Isso eu fiz muitas vezes Toda vez que eu tô com uma coisa de praia Não faz isso mais não, meu bem Porque aí eu fico triste A praia fica uma hora daqui Eu tava pesquisando E as praias mais calmas São as praias mais próximas do aeroporto Quanto mais longe do aeroporto Mais ondas Por isso que essa praia que a gente tá indo é longe Porque esse hotel aqui é perto do aeroporto É menos de 20 minutos E engarrafamento Uma hora dessa Até agora não vimos um carro da polícia Nessa cidade Quase não vi motoqueiro de capacete Deve ser por isso que ninguém usa capacete Porque quase não tem polícia Mas vou usar capacete pra quê? Pra morrer? As pessoas não pensam nisso? Eu queria que você ligasse lá E tentasse remarcar a passagem sem custo Porque a tarifa que eu comprei É pra remarcar sem custo Cabeção Vai, cabeça de lâmpada Acho que é um restaurante Provavelmente de comida japonesa Chinesa Restaurante asiático Capacete, pessoal Hã? Responsabilidade, gente Responsabilidade Alguma coisa errada com esse país Chegamos numa parte Que vai ter que fazer uma curva Tem que virar pra direita agora Dez minutinha reta Rasva a caia É, aqui já mudou o padrão Totalmente Do que a gente tá acostumado lá no resort Aqui já é outra coisa Roupa pendurada no varal Igual lá no Brasil É tipo assim, ó Fazer um comparativo aqui É como se lá onde a gente tá hospedado Fosse o Lago Sul Em Brasília Que é o bairro mais nobre em Brasília E aqui fosse Ceilândia Samambaia Que é Canto das Emas Que são os lugares Poderá que é muito menor Lugares que eu já morei Inclusive Olha lá Com o capacete na mão Doutor Joaquim Tá com o capacete na mão Em vez de botar na cabeça Na cabeça Tá com o bonete Agora me extorquei aqui Ah não É só abrir Acho que ia pedir pra pagar Pra entrar aqui E falar Pô, mas a praia pública Né Quem fez foi o meu Deus Meu Deus é o meu pai Meu pai não me cobra Pra usar a praia Que ele criou Deu ruim O cara cobrou Nem sei se isso aqui Que ele tá fazendo É permitido Sabia A pessoa compra uns cone Bota ali Bloqueando a passagem E fica cobrando Pros carros entrarem Pronto Como é que tu vai provar Que é mentira Que é errado isso daqui Sendo que tu é Turista Nem sabe as leis do país Nem nada Tem um bloqueio ali Quanto custa Sim Quatrocentos Peças Sim, está bem Em dólar Seis dólares Falei pra Bruna A gente pode deixar o carro Fora Por exemplo aqui Em algum lugar E descer andando Mas ela não quer Você não tem medo Dele já ver Que a gente deixou aqui Ele vem fazer alguma coisa Com o carro No Brasil isso acontece Tu estás muito enganada Tu estás muito precipitada Seis dólares Ele cobrou ali Pra deixar o carro Seis dólares Vai dar Trinta e poucos reais Boa noite Boa tarde 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 Galera Bozina muito Aqui Qualquer coisa Bozina Abriu o sinal Apareceu a cor verde Já mete a mão na cozina Nem espera a loteria daqui loteca te toca é o lugar mais aleatório que eu cheguei na minha vida seis dólares é 400 a gente vai ter que pagar lá para ele 400 a gente vai dar essa nota de 500 aqui e ele tem que voltar sem voltar sem eu vou chamar um a cá está a não necessitas de câmbio não necessita de onde é para ter e aí calou muito é bandeira vermelha é sinal de perigo tem lugares né que eles sinalizam o grau de periculosidade com essas bandeiras bandeira branca é tipo lugar tranquilo é bandeira amarela mais ou menos bandeira vermelha bagaceira lá o cheiro de peixe aí fica legal seu cabelo vai não vou de jeito maneiro com medo não graças brasileiro brasileiro para pegar essas cadeirinhas a gente tem que pagar também o quanto que é 800 peso dominicano que dá 12 dólares aqui tá bom velho de aqui ó tem muito mais gente nessa água aqui do que lá na na do hotel vamos ver se a bicha tá gelada ou se tá morna ai e chegou a minha hora de brilhar chegou eu acho que aqui é para almoço romântico jantar romântico que só tem duas cadeiras tem umas taças ali deve ser para tomar um vinho tomar um champanhe eu gosto é de seguir ó quando fala assim vamos à praia se não tivesse aqui para mim não funciona tem que ter movimento tem que ter onda esse não é o melhor na piscina eu acho que você tava falando que volta eu pretendo por favor eu pretendo voltar meu bem bandeira verde mais tranquilo bandeira amarela mas está moderamente agitado bandeira vermelha mar muito agitado vento e corrente muito forte não está permitido entrar a lá mar a placa lhe diz assim ó quando o mar tá muito agitado que tá com a bandeira vermelha não é permitido entrar no mar todo mundo tava entrando não vai ser só tudo nessa vida eu não tô entendendo e aí e aí Eita Jesus, vamos lá. 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 mas aí já desde o Brasil né tá rolando uma baguncinha que eu acho que foi foi batida é bater o mesmo eu não vi a batida mas eles estão discutindo ali os capacetes no solo obrigatório já estamos no dia seguinte aproveitem muito essa vista aí porque a viagem está acabando infelizmente eu vou chorar soltar para a vida real né talvez só vai ter mais um vídeo para vocês talvez não é certeza que a gente vai comer nesse restaurante aqui de novo foi um dos cliente mais gostou que tem mais variedade vou comer arroz e feijão moleque pela primeira vez que a gente veio aqui eu não tinha visto que tem arroz e feijão aqui ó e ali ó arroz feijão é que tem uma carne eu acho que é carne de porco lá do outro lado tem frango assado esse prato aqui tá tá bem Brasil viu arroz e feijão milho cebola carne de porco frango e aqui ó na saladinha e galera esse foi o último vídeo da viagem infelizmente eu achei que ia conseguir gravar mais um vídeo mas não deu tempo e espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí dessa temporada em Punta Cana foi uma viagem maravilhosa incrível que a gente tava precisando muito eu e a Bruna a gente precisava desse tempo só de casal foi maravilhoso deu para repor as energias espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo e agora vamos de Blaze vou fazer uma jogadinha lá na plataforma ela é para maiores de 18 anos se você é menor de idade então já já pode parar por aqui e se tiver pensando em utilizar jogue com responsabilidade você tem que ser responsável com o dinheiro que você tá colocando ali porque você tá colocando em risco então nunca coloque um valor que se você perder vai te comprometer se tiver sorte você ganha mas se tiver uma coisa é azar também você perde então toma cuidado hoje eu vou fazer uma jogada naqueles jogos de slot né aqueles que ficam girando assim você tem que conectar as figuras né E aí vamos ver o que que vai acontecer vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se cadastrar que esse link aqui tem um bônus muito legal de até mil reais e até 40 rodadas grátis para você tá experimentando a plataforma conhecendo os jogos direitinho com calma né calma vai devagar se tiver qualquer dúvida qualquer que é uma mesmo vocês podem perguntar lá no chat que é 24 horas 7 dias por semana e o suporte vai responder beleza e é isso bora para a tela do computador agora vamos ver o que que eu vou conseguir hoje eu moro aqui no Ratinho da Fortuna eu tô com saldo alto hoje então eu vou jogar um pouquinho mais do que eu geralmente jogo nesses jogos de slots né porque esses jogos de slots eu gosto de jogar um valor baixo para fazer muitas jogadas mas como eu tô com saldo alto eu vou jogar um pouquinho mais do que eu geralmente jogo mesmo esquema de sempre eu só paro quando sair um prêmio bom quando sair um prêmio grande aí eu paro e vejo se eu fiquei no prejuízo ou se eu fiquei no lucro quem vai entrar pela primeira vez é só clicar no botão vermelho ali em cima no botão de depositar você manda via pix o seu depósito e o saque também é via pix então é isso vamos lá vamos começar aqui ó eu vou colocar 50 50 conto é um valor bom para esses jogos de slot né eu não jogo mais do que isso vamos ver o que que eu vou conseguir aqui ó 300 reais já meu Deus do céu tá beleza só mais algumas aqui para ver se sai mais alguma coisa eu já tô satisfeito com 300 reais vixi mais já gastei os 300 que eu ganhei já ó mais 50 bora até sair mais 30 tem que sair alguma coisa boa e mais 50 e pronto 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 já tá bom demais eu nem lembro quanto que eu tinha ali de saldo no começo mas eu sei que eu tô no lucro porque tava em 12 mil e alguma coisa agora tá 13.244 ponto chega chega e é isso gente depende da sorte não fiz nenhum macete aqui nenhum esquema não não tem estratégia nesse tipo de jogo simplesmente eu vou e vejo no que dá e quando eu pego um prêmio bom eu saio fora essa é a minha regra se você tiver pensando em utilizar a plataforma eu te desejo muito boa sorte e é